E aí galera, beleza? Tá, eu sou o Laser e hoje, cara, estamos trazendo aqui, mano, mais um tutorial aqui pro canal, mano. Hoje eu vou te ensinar aqui pra vocês, cara, como tá pondo textura nos seus servidores, beleza? Cara, eu sei que isso aqui vai ser um vídeo bem rápido, por causa que hoje eu tava querendo dar uma pensada melhor nos vídeos e eu tô trazendo o episódio da série. Se você não viu o primeiro episódio da série, cara, eu vou tá deixando o link dele aí nos comentários, beleza? E vai tá saindo outro essa semana, beleza? Vambora pro tutorial. Como você pode ver aqui, eu tenho esse servidor aqui, ó, peraí que tá me travado aqui e vamos lá. Como você pode ver, eu tenho esse servidor aqui chamado Eu Sou Gostioso. É eu que eu jogo esse servidor aqui com uns amigos meus aí. E cara, olha isso, mano, ele não tem textura nenhuma, então eu não boto textura aqui com ele, beleza? Então eu vou te ensinar pra vocês como tá pondo textura em qualquer servidor, que seja o Hyperlens, ou 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 até o Cubicraft aqui, ó. Tá, cara, eu suponho que você já instalou a textura, cara, você já testou ela, tá tudo certinho. Você já vai tá simplesmente clicando aqui, ó, em opções, vai te esperando carregar e vai tá descendo até aqui, ó, recursos globais. Eu não posso bem rápido, certo e simples. E, cara, se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like aí, beleza? Que eu vou tá trazendo mais tutoriais aqui pro canal. Vamos lá. Depois você tem que entrar aqui em recursos globais, vocês vão tá clicando nos meus pacotes. Meus pacotes, vocês vão tá estimulhando a textura aqui, vou tá pela textura que eu gosto muito aqui, que é a OptiFind. Você vai tá ativando ela e vai tá saindo as opções. Vai tá começando a carregar e pronto, cara. A textura já vai tá posta no seu servidor. A qualquer momento, se você entrar no seu servidor, vai tá com ela aí, beleza? Mas, galera, esse bom vídeo, esquece de ser gostado, mano. Não esquece de passar lá na minha série, mano. Eu vou tá deixando o link dela aí na descrição. E tchau, valeu e fui!